Música Fica lá véi Que é hora minha véi ? Fede Facebook desde Fede Facebook não ? esse cara não aquilo aqui não vou sofrer Há que ver Eles não vão tirar aqui o mundo ah a ok e e e a foi Opinho outsider identificar vizem vizem s e que os abil uns muito muito aqui Eu vou te cober com o povo. Tem alguém que serão mais tarde. Eu não sei. Tudo bem, eu não sei. Tudo bem, tudo bem. Eu não sei. Eu não sei. Eu ou não sei o digo? Nós estamos aqui. Eu não sei o senhor. Eu sei o seu tempo. Eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu estou. Você já está com a minha ima? Eu não sei o que eu estou. Conto! Conto! Quanto? Quero anúncio! Quero anúncio na Itamata!